Ah! Agora que eu estou na Terra, eu acho que eu vou fazer algumas coisinhas que são proibidas, né? Assim, eu gosto muito da Terra dos Humanos, mas seria muito bom trollar eles um pouquinho, ou então destruir a Terra. Ah, ainda tô pensando o que eu vou fazer. Oh! Ah, voando. Eu acho que eu vou trollar algum humano, né? Humanos sempre me dão dor de cabeça, e eu acho que seria legal eu, sei lá, fazer um bulezinho com eles. Ah, tem um grupo de humanos ali, o que eles estão fazendo? Pera. Calma. Saiu o filme hoje, Gabriel! Vamos assistir, Gabriel! Vamos assistir! Que filme! É, Gabriel! Vamos assistir! É, eu também quero ir! E foi! É o Papai Noel! Ah, 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 ah. Olá, humanos! Eu não quero presente. Sabe, 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 sabe. Não é Natal ainda. Olá, humanos! Ah, essa casa é protegida? Por que a minha pedra não consegue quebrar essa casa? Pedra! É, que é... Por que a minha pedra não consegue quebrar essa casa? Está protegida com o fedor do bingo. É, remoto! Ei, que é isso? Para de ficar espalhando essas coisas pros outros. Olá, humano. Oi! Tudo bom com você? Que roupa é essa? Quem é você? Eu sou o Zeus. É roupa da Wai, eu comprei. Ah, ok. Mas você sabe o que eu sou? Zeus. Zeus. Vem aqui, humanos! Venham aqui! E sabe o que eu sou? Exatamente! Tuquezinho mil grau! Respeita! Me respeita! Me respeita! Ah! Ah! Ai! Ai, ai, ai! Ai, machuca, machuca! Ai, ai, ai! Para! Venham aqui! Todos vocês! Não vou mais, você está me machucando. Ai, ai, ai! Só se me encorar. Ai, ai, ai! É, ok. Como é que você fez isso? Todos vocês! Eu sou o Deus! Você é o Deus? Você é o quê? Para evitar mais para o papai. Ai, ai, machuca! Eu sei que machuca é uma pedra gigante, né? Se não machucasse também. Ele jogou uma pedra no rupinho. Para com isso! Uma pedra gigante igual a cabeça desse daqui, ó. Tá, ok. É o seguinte. Você sabe quem eu sou? Não. Quem é você com o Pai Noel? Não sabe da mitologia? Mitologia? O que é isso? É de Bocanoni. Ei! A gente não sabe de nada não, menino. Fala para... Aqui, ó. Isso aqui é o Raipa. Aqui, ó. Mitologia grega, nórdica. Vocês nunca ouviram? E já? Então, eu sou Zeus. Zeus! Não era o Kratos? Não era o Kratos? Não era o Kratos da mitologia? Ai! Por que ele foi me bater, gente? O Kratos matou Zeus. É, não existe. Que Kratos? Quem é Kratos? Volte à vida. Quem é Kratos? Não sei. Ele não conhece Kratos. Como assim? Você não é Zeus? Ele não é Zeus, Gabriel. Não existe Kratos. Ele é o deus da guerra. Deus da guerra é Ares. Gabriel! Ele é um deus falso. Ah! Vocês acham que eu sou um deus falso? Eu acho. Cala a boca, gente. Uhhhh! Meu Deus! Que que é isso? Ô, Zeus, olha aqui, Zeus, olha aqui. Vem aqui, ó. Zeus, que é ser meu amigo, Zeus. Vem aqui, ó. Você conhece tecnologia? Ah, é algo que os humanos usam, não é? Ai, por que você tá com coisa de mim? É, não é quando você chegou perto. Entra aqui no carrinho. Agora anda. Olha, tipo um skate. É tecnologia. Isso, ó. Vai, velha, rapaziada. Corre, 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 com a gente, com a gente. Eles saíram de lá, Gabriel! Saiu, não, seiu, não, seiu. Gabriel! Venho. Agora vocês acreditam que eu sou o Zeus? Sim. Eu acredito. Sim, sim, acreditamos. Não acreditar, você tá vendo? Meu Deus! Eu posso fazer isso com a cidade de vocês. Garoto burro. Garoto burro. Garoto burro. Garoto burro. Se vocês quiserem, eu faço isso com a cidade inteira de vocês. Vocês querem? Não, para com isso. Ai, eu não moro aqui mesmo, não pode fazer. Ah, então eu vou fazer. De que é essa casa? Não, não, não. É, eu tava brincando. Então, para aí. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Vocês querem ter esses poderes de Deus? Sim, sim, sim. Eu aceito. Mas para vocês terem esses poderes. Ai, ai eu vou ter uma individualidade e vou ser o Midoriya. Não viaja. Ai, eu vou ser o Bakugou. Não viaja, garoto. Não viaja. É o seguinte. Sim, eu quero chegar. O que acontece? Para vocês. Eu posso falar? Pode, pode. Ok. Para vocês. Ô, Pelin, então, amigo. Eu tava pensando sobre os poderes de ma... Sim. Fala. Chinei. Pode falar. Pode falar. Ai, ele não sabe o que é piada, hein? Ele não sabe nem brincar. Eu não tô aqui para brincar, ô, seus idiotas. Então, é o seguinte. Para ter os meus poderes, vocês precisam serem semideuses. Por que estão fazendo isso? Semideuses. Semideuses. Metade deuses, metade humanos, entendeu? Ah, entendi. E para isso, vocês precisam jurar lealdade para mim. E entrar nesse estilo aqui. Pronto. O que é isso? Vai, entra. Isso aqui já ajuda a lealdade? Ai! E o outro? Nem dói, menina. Aê, América! Ele é burro. Ele é burro. Ele é burro. Aqui, ó. Aqui, Zeus, ó. Jogue ele para subir no mundo. Deus, por favor. Lealdade, cadê ele? Eu vou subir, velho. Olha ele aí atrás. Ai, porra, 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 porra! Tô muito bem aqui, ó. Nem estou. Recuperei, 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 entendeu? Faz não, faz não, faz não, faz não, faz não. Segurei meu... Tá, tá, tá. Agora vocês dois juraram lealdade pra mim, então eu posso dar o poder pra vocês. É até aqui, eu primeiro, eu primeiro. E prêmio, eu primeiro, eu primeiro. Não, você não jurou lealdade. Olha pra você, ninguém falou pra virar. Cláudio! Cláudio! Dá a varinha dele, devolve a varinha dele. Devolve a varinha do outro lá. Agora! Ei, o que tá acontecendo comigo? Devolve a varinha do outro lá. Eu tô com uma aqui. Devolve a dele, as duas é dele. Sim, me dá. Minha. Dá logo. Me dá. Nossa, que injustiça isso daí, gente. Vou embora também. Eita, foi lá! Não sei o que eu não sabia. Você vai ficar usando seus poderes em mim? Você ficou usando inimigo? Foi sem querer, eu não quero usar em você. Eu quero usar no Billy. Ah, sim. Vem aqui. Cadê o outro menino? O outro menino não quer poder não? Ah, vazou porque não quer. Eu quero. Entra aí, Billy. Ah! Gente, vocês estão fazendo dinheiro de mim, hein? Eu não gostei disso. O que vocês querem me matar? O que? Você vai me dar foder agora? Decidiu? Toma. Ai, seu Deus. Olha o que eu fiz ali. O que eu fiz aqui? Abre aqui, garoto. Vem aqui. Entre o sigilo. Pronto. Eu tenho roupas pra vocês também. Tava aqui, garoto. Opa! Garoto, olha pra mim. Essa roupa é bonita, eu penso. Toma. São roupas de guerreiros do Olimpo. Vem aqui também, você. Toma aqui, ó. Caraca, eu fiquei mó bonitão. Medieval. Crendo, parece o cara. Pega aí. Poder do raio! Ai! E pra você... Pra você... Eu acho que é essa concubina com você. Toma. Toma! Acho que tá errado isso aqui, ó. Tira o capacete. Chufaix e chão flocos. Tira o capacete. Pronto, agora tá certo. Não tá errado isso aqui, ó. Peraí, peraí, peraí. Eu posso mudar de forma? Pode. Pronto, agora tá certo. Agora tá certo. Desperçado, desperçado. Pronto, agora como vocês são guerreiros do Olimpo, ó, vocês vão fazer uma batalha e o que ficar vivo no final vai ser meu braço direito. Agora, lutem. Não, mas eles usam o poder antes, ó. Valendo. Eu quero o fio pra brincar. Ei, alguém tirou meus poderes. Tirou seus poderes? É ninguém que lutar comigo? Você derrubou sua varinha, ó, seu burro. Ah, que nada derrubei. Puuu. Toma, toma, toma. Vem aqui, seus flocos. Chufaix e chão flocos. Eu sou bruxo. Olha só, ele usou o poder. Não, não. Não, não. Revivência. Revivência, não existe isso não. Tá, então eu vou... Na hora do poder dele, ele deu errado. Então o garoto loiro ali vai ser o meu braço direito. E agora é uma luta entre esse daqui e esse outro aqui pra ver que vai ser do braço esquerdo. Vai. Eu desenvolvi um poder novo. Lutem. Ah, isso tá choca. Pronto. Ele roubou. Ele roubou. Ele roubou. Não roubei não. Eu fui... Ah! Ele morreu. É, agora não tem mais o que fazer. Tá. Então, você aqui, como seus amigos não ligaram pra você de nenhuma forma, você irá pro mundo do Hades. Adeus. A alma dele está sacrificada. Me dá. Até está dele no cabelo. Me dá. Vocês dois, venham. Aqui, ó. Bora! Vamos comigo. Vamos comigo pro Olimpo. Aqui dá pra atacar ele pela... Vocês tentaram. Ele quer te atacar. É ele, né? Nada. Eu não fiz nada não. Não, cara aí! Aaaaaah! Vá pro submundo do Hades também. Como que vai pro Olimpo? Fica aí de um Leviosa! Morre lá. Morre lá. Não, morre. Peraí, peraí. Eu não morro. Eu fui mortal. Eu fui mortal. Pronto. A alma dele pra Hades lá. Ele e o seu outro amigo tá em Hades lá já. Vem, garoto. Entendi. Bora. Vem aí comigo. Vamos para. Pra onde que a gente vai? A gente vai pro Olimpo, porque você vai ser o meu campeão pra lutar contra os meus filhos. Você quer que eu lute com os outros? Será que você vai ficar vivo? Você quer que eu lute com os outros? É isso que... Eu não vou então, não. Você quer ir pra Hades? Queimar no inferno? Acho que a Hades já levou ele. Droga, eu vou ter que ir atrás de novos humanos. Ai, que saco. Esses humanos não gostam de um desenho. Desafiozinho. Eles tinham poder. Se bem que eles podiam fazer alguma coisa. Tá.